Música Em um pedaço do meu peito, bem colado ao meu Algo trachado e seguido que me pregunteu Um jeito perigoso de me conquistar Tendo tão gostoso que me abraçar Tudo se perde, se transforma, se ninguém te vê Muitas vezes nos detalhes encontra você O tempo já não passa, solta pra trás Mesmo nessa estrada eu não aguento mais Iê, iê, passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, só, sem você no ar E dessa mistura é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, eu amo noite e dia Eu faço o dia, passa a noite Eu faço o dia, passa a noite